Para esta quinta-feira te convido para participar do show Trio Hermanos Irmãos formado por Márcio de Camilo, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira A apresentação será aqui no palco do Teatro Glauci Rocha às sete da noite, com transmissão ao vivo pela TV UFMS Olá pessoal, aqui Rodrigo Teixeira do Hermanos Irmãos Tudo bem, a gente está esperando todo mundo no dia 10 dessa quinta-feira no Teatro Glauci Rocha, nesse retorno ao ano letivo de 2022 show presencial com o Hermanos Irmãos A gente está esperando vocês lá para curtir juntos esse momento nessa semana de boas-vindas da UFMS para os seus estudantes Então esperamos vocês nessa quinta e avisar a galera aí também do interior que a gente ainda vai passar por Corumbá, aqui da UANA Ponta Poranha e na Viraí Vai ser o primeiro show presencial do Hermanos Irmãos então imagina a alegria da gente Vamos cantar juntos A gente espera vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?